O que a pessoa na televisão é de os nove programas mais envolvidos da cidade? Não é só ele que contava. E o Tuto aprendendo. E a Tuto é que eu mando um dedo para ele. E ele é que tem que me tomar a besta, porque eu sou do dedo do pai dele. Agora somos amigos. Eu vou tentar me lembrar a última vez que uma moça me chamou para jantar. Vou tentar me lembrar em casa. Eu vou esperar alguns minutos. Alguns minutos. Mas eu tenho 73 anos. Não parece. Não parece. Um cara de moleque. Deixa eu me botar o rolê, vamos lá. Estrondar as cocotas. As cocotas. Eu ia o Tonzé no rolê. Eu ia o Tonzé no rolê. Desculpe não saber falar filho da puta em japonês. É labutano. É labutano. Um beijo para você, labutano. Então, Zé, uma última palavra. Você pode falar comigo, o é labutano? O é labutano? O é labutano. Labutano com L. O, o, é labutano. O, o, é labutano. O, é labutano. Aê. Prazer, prazer. Prazer, prazer. Prazer, prazer. Pô, não quer ir? Obrigado. Agora eu tô feliz, eu posso dormir. Posso morrer feliz. Pode morrer feliz. Pô, eu posso. Eu tenho um abraço, meu. Eu posso morrer feliz. Você não tá entendendo. Arnaldo, então, Zé. Quem vai bater eu e ela? Vem. Para de gravar. Como faz pra de gravar? Você tem que fazer um botão aí, tio. Eu não sei. Ela tá ganhando um abraço, cara. Eu vou risco disso. É isso.